Sabadão nós tivemos aí mais três jogos na B-Zona. Teve jogo com clima de final, aquelas finais que tem em várias situações aí nos campeonatos de pontos corridos. Tivemos resultado ruim para dois lados e tivemos Enderson Moreira vencendo mais uma na Série B. Fala galera, beleza? Não deixe de curtir, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos aqui do Tabela 1. Eu me chamo Fernando Bastos e aqui nós falamos sobre os times da Série B do futebol brasileiro. Então vamos lá falar desses jogos de sábado. Começando aqui pela Chapecoense e Botafogo. Gente, a Chapecoense simplesmente esqueceu como que se vence. O time já não vence há mais de dez jogos. Olha só, a última vitória dela foi contra o Goiás. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez jogos sem saber o que é um Vzinho ali, sem saber o que é uma vitória. Já o time do Botafogo vem oscilando. Está aí a três partidas sem saber o que é perder, porém tem dois empates e uma vitória. Nesse jogo de hoje foi um resultado ruim para os dois lados. Já já, quando nós formos ver a classificação aí, vocês vão ver que eu tenho razão. Nós tivemos aí o Carvalheira marcando para o time da Chape e depois o Botafogo empatando com gol contra do João Paulo. Já já a gente vai dar uma olhada aí nesses gols aí, juntinhos. Então esse pôr o placar, um a um, um pontinho para cada lado. Resultado que não favorece nenhum dos dois. O outro jogo da noite aí foi esse, com clima de final, né? Novo Horizontino e Vila Nova. Vila Nova, jogo lá no Jorjão, inclusive a torcida do Vila Nova compareceu por lá, estava lá assistindo o jogo. O Vila Nova chegou até a chutar bola na trave. O primeiro tempo do Vila Nova foi interessante, mas aí no segundo tempo o time caiu muito a frequência de jogo. Até porque a característica dos times do Luizinho Lopes é aquela característica de linha alta. Ele joga naquele estilo ali, frequência alta. Acaba que no segundo tempo o time não conseguiu manter a intensidade. E aí o Novo Horizontino, que é um time muito organizado, chegou ao gol de cabeça com o Luizão, após o cruzamento do Rodrigo. E depois matou o jogo com o Neto Pessoa, a lei do ex. Essa poucas vezes falha no futebol brasileiro, né? Tanto que ele entra, ele entra depois de três minutos. Três minutos em campo foi o suficiente para ele ativar a lei do ex. Novo Horizontino, 2, Vila Nova, 0. Confronto então entre o Tigre Paulista contra o Tigre Goiano, entendeu? Tigre Paulista. Uma curiosidade para vocês que estão aqui assistindo. A cidade de Novo Horizonte, onde é sediada o Novo Horizontino, não tem nem 40 mil habitantes. E já já vocês vão ver aí onde que o Novo Horizontino está na classificação. E o outro jogo de sábado foi entre CRB e Iavari. Aí esse jogo tem todo um contexto envolvido. E vale a gente lembrar aqui, né? Durante a semana, o time do esporte foi para cima para contratar Daniel Paulista. Inclusive, ao que corre aí nas notícias, vamos fofocar um pouco aqui, né? O esporte chegou a oferecer o valor da multa, só que bem abaixo. A multa é próximo de 500 mil. E aí o esporte ofereceu uma metade, vamos dizer assim, né? O que corre por aí. Aí o CRB, com o presidente, o Marroquim, falou assim, não. A gente não aceita. O Daniel Paulista vai ficar no CRB. Aí, o Daniel Paulista, ao falar sobre o assunto, disse que nunca teve proposta oficial. Será? Será mesmo? Então, tinha todo esse clima, né? Porque, o que que acontece? Se o CRB agora, que já tá sem clima, né? Eu até falei no vídeo dos treinadores aqui, eu falei que o Daniel Paulista e torcida já estão sem clima um com o outro. Então, se o Daniel Paulista é demitido do CRB agora, o CRB precisa pagar a multa. Aí, o Daniel Paulista ficaria desempregado. E o esporte, ao que parece, já está fechando com o Pipa. Então, ou seja, o Daniel Paulista tá numa situação de limbo. E aí? Ele permanece no cargo? Então, esse jogo chegou com todo esse clima. Será que o time vai entrar diferente? Será que o Marroquim conseguiu injetar motivação ali no time do Galo de Campina, no Daniel, nos jogadores? Moral da história, logo no primeiro tempo, o Giovani, Giovani do Havaí, já meteu logo um doblete. O Havaí abriu 2x0 no primeiro tempo. O primeiro compasso do Mário Sérgio e o segundo compasso dele, Wagner Lowe. E aí, no segundo tempo, o treinador Daniel Paulista já foi logo tratando de fazer um monte de mudanças. Monte. Colocou, por exemplo, o Marco Antônio no lugar do zagueiro Gustavo Henrique. Colocou o Rian no lugar do Willi. Colocou o Getúlio no lugar do Cleito. Tentando fazer alguma coisa, né? Aí, aos 10 minutos, teve um pênalti. Aos 9 minutos, teve um pênalti ali pro CRB. O Anselmo Ramon foi pra bola. Adivinha? Errou. O cara errou o pênalti. A sorte dele é que 4, 5 minutos depois, teve outro pênalti. Aí, dessa vez, o GG foi pra bola. O time do CRB entrou bem no segundo tempo. E o Havaí deu aquela desacelerada que a gente costuma ver aí no futebol brasileiro, né? Clássica. Aí, o GG bateu o pênalti, fez, diminuiu o placar. Mas, o CRB não conseguiu manter a contundência, né? Continuar ali, tentando fazer o gol. Aí, o time deu aquela esfriada também. E aí, o jogo seguiu pra esse 1x2 para o Havaí, né? E aí, uma curiosidade, que o CRB chega aí a 8 partidas sem saber o que é vencer dentro da Série B. Por outro lado, o Havaí do Anderson Moreira, né? Nas últimas 5 partidas, o Havaí tem 4 vitórias. Vem perder agora, né? Na última rodada, o time do Havaí perdeu. Porém, o time do Havaí tá muito bem. É o líder desse retorno, né? Então, o Havaí veio diferente, né? Nesse segundo turno. E agora, consegue aí mais uma vitória. Rodada passada, perdeu pro Coxa, né? Então, o time do Anderson Moreira, vamos ficar ligado aí que o Anderson sabe disputar a Série B, né? Isso não é novidade pra ninguém. Então, vamos ver agora os gols, né? Dessas três partidas. Pra depois a gente dar uma olhada aí na classificação e como é que tá. Começando pelo jogo da Chapecoense e Botafogo. Ó, o jogo lá na Arena Condá. Chapecoense saiu à frente, ó. Vamos ver o gol aí da Chapeco. Foguinho. Cruzou. Chutou. Caixa. Assistência do Foguinho. Chute do Carvalheira. E gol, ó. Golaço de fora da área. E aí, o Botafogo foi buscar e o gol foi contra. O gol foi contra. O João Paulo fiou lá no cantinho, sem dó nem piedade. Falou assim, tchá, toma aí, ó. Toma ali, contra o meu patrimônio. Toma ali. O que é isso? Ninguém entendeu, né? Falou, uai, é doido. Quando a fase não tá boa, né? Nada contribui também, né, gente? E aí teve, né, a final antecipada. Não, final antecipada não. Final no meio do campeonato. Que foi Novo Horizontino contra o Vila. Clima de final, né? Vamos dizer assim. Por quê? Porque a vitória de qualquer um dos dois lados valia a liderança. Que já já a gente vai olhar na classificação aí. Aí, vamos lá, então. Novo Horizontino fez aí 2x0 nesse jogo. Vamos dar uma olhada aí nos gols. De cabeça aí. Que golaço do Luizão, né? Luizão é muito bom zagueiro. Um cara alto, tem presença, tem tempo de bola muito bem executado. Olha lá. Antecipou lá no primeiro pau. Sem chance pro Denis Jô. E agora o Luka. Vai lá com o Rodolfo, né? Que cruzou. E o Neto Pessoa foi lá e marcou o gol. Lei do ex. Olha lá. Sozinho, ó. A zaga, o Vila cansou, né? Sozinho pra marcar o gol ali. No meio da área. Então, Novo Horizontino 2x0. O Vila vive um grande momento, mas fora de casa não é o forte do time do Vila. E agora lá no Rei Pelé em Maceió tivemos o CRB contra o Havaí. O hat-trick. Ops. O doblete do Giovani. Vamos ver aí então o craque Giovani. Volante, meio campo. Olha esse golaço. Que golaço. Não sei se o Matheus Albino falhou. O que vocês acham? Acho que ele pensou que ia cruzar e quis antecipar o cruzamento, né? Acho que até o Giovani queria cruzar, né? Acho não. Ele queria cruzar. Tem lógica não. Um gol desse não. E aí o Wagner Love só rolou pra ele e falou assim. Giovani. Giovani. Faz em me abraço aí, vai. Eu sei que eu gosto de fazer gol. Eu sou fazedor de gol. Mas faz em me abraço. E aí mostra o Anselmo Ramon errando o pênalti. Errou o pênalti. Chutou no travessão. E eles erraram, né? Brasileirão Série B. Vocês erraram. Esqueceram de colocar o gol do GG. E colocaram o Anselmo Ramon errando o pênalti. Mas aí foi gol de pênalti do GG. Tá bom? Foi bom que vocês viram aí o Anselmo Ramon errando o gol. Agora vamos ver aí a classificação. Como que ela tá. Principalmente desses seis times que entraram em campo. Palmas aqui, né? Para o Novo Horizontino, 43 pontos. Nosso líder aí da Série B. Tem que respeitar. O Mirasol ainda não entrou em campo, por exemplo. Pode chegar a 42. O Vila já entrou em campo. Olha aí. O Vila 39 pontos. O Havaí colou de vez aqui. No G4 tá com 37 pontos. Claro que ainda falta a turma toda aqui pra jogar. O Ceará, por exemplo, vai jogar. O América ainda vai jogar. O Coritiba ainda vai jogar. O Goiás vai jogar. Só que o Goiás chega só até 35, né? E quem mais entrou em campo foi... Olha aqui, ó. Chapecoense e Botafogo. Resultado muito ruim para os dois lados. Olha aí pra vocês verem, ó. Chapecoense ficou ali com uns 22 pontos. Estacionada, né? Dentro do Z4. E o Botafogo com 27 pontos. O CRB, meus amigos. Olha aí, ó. 25 pontos. 25 pontos. Inclusive, olha só. Inclusive, se o Ituano vence, o Ituano ultrapassa o CRB. Joga o time do CRB pra dentro do Z4. Vou ser sincero com vocês. Nunca imaginaria isso. Pelo time que o CRB construiu em 2024 pela forma que vinha sendo conduzido. Em algum momento, alguém lá dentro é ruim. Essa é a verdade. Então, pessoal. Esse aí é o pós-jogo desses jogos aí de sábado. Espero que vocês tenham curtido. Falar em curtir, né? Não deixe de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Pra ficar melhor ainda, se vocês comentarem... Vixe, aí fica top, viu? Aí o YouTube entrega pra caramba o nosso canal. Eu me chamo Fernando Bastos. Eu falo aqui do Tabela 1. Se você estava atrás de um canal pra falar dos times da Série B... Tá no lugar certo, né? Tamo junto e até o próximo vídeo.